Música Aires faz parte de uma parcela da população com mais de 50 anos que não tem emprego nem idade para se aposentar Quando haver a esperança ainda sempre a gente nunca vai desistir né Aos 63 anos ele está à procura de um emprego desde agosto do ano passado Quando foi demitido da empresa onde era carpinteiro Para quem trabalhou a vida inteira com construção civil, estar sem emprego nessa idade preocupa Eu me sinto uma pessoa qualquer, apta a tudo Eu subo escada, eu trabalho em cima de andame Eu faço tudo que uma pessoa que tem menos idade que eu faço né Só que muitas vezes tu chega e vai conversar com o engenheiro e o engenheiro pensa Ah, está com 60 e poucos não tem a mesma capacidade, eu acho que ele se engana Aí eu tenho a experiência para mostrar para os mais novos que eu posso mostrar a minha capacidade De acordo com dados do IBGE, o número de pessoas desocupadas na faixa etária entre 40 e 59 anos Chegou a 2 milhões 771 mil no fim do ano passado no Brasil Já entre as pessoas acima de 60 anos são 312 mil à procura de emprego Essas são as maiores taxas da série histórica da pesquisa iniciada em 2012 Essas pessoas vão para a procura de trabalho no momento em que o emprego está em baixa Então outras pessoas nas mesmas famílias também podem estar enfrentando uma situação de falta de emprego Ou de possibilidade de perda de emprego Então essas pessoas que talvez não estivessem, já estivessem na faixa de 60 anos ou mais Algumas até aposentadas Num momento melhor da economia onde outros membros da família estivessem trabalhando Essas pessoas não precisariam estar procurando trabalho No Rio Grande do Sul, onde há uma expressiva população idosa, a realidade é a mesma 2018 encerrou com 19 mil desocupados acima de 60 anos Outro recorde O José ainda não chegou aos 60, mas sente na pele a dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho Se não tiver uma indicação de uma pessoa que te conheça, fica mais difícil Para a pessoa que tem mais idade avançada que nem eu E outras pessoas também, mas com mais idade que a minha Eles dão preferência para as pessoas mais novas Música Música